Atenção, Sapucaí, com o enredo, não há tristeza que possa suportar tanta alegria. Vem aí a campeã de 2020, Unidos do Viradouro. Atenção, Sapucaí! Atenção, Sapucaí, com o enredo, não há tristeza que possa suportar tanta alegria. Nas ruas me enfeites de cetim, em traços de nanquim, alma de Pierrot. Fui ao tempo onde tudo mais carado, no baile com mais um apaixonado. Peguei o bonde pra te ver chegar. Será que eu vou mergulhar no mar a fantasia? Um rio inspirado a flor da poesia vai ter serpentine com pé de voar. Quando a banda passar, quero estar com você, me perder por aí, meu bem-quereou. A alegria no embalo do cordão e a magia do salão pra ribandar sem ter. Quando a banda passar, quero estar com você, me perder por aí, meu bem-quereou. A alegria no embalo do cordão e a magia do salão pra ribandar sem ter. Em cada batuque, eu sou sentinela, cubro na palha, a dor das mazelas. Nas praças e ranchos, por onde for, levanto estandarte em prova de amor. Samba, que cura meu canto, faz do meu canto, faz da retenção. Quando a barca partir, pra afastar a solidão, um baile na tristeza. Esperei tanto tempo pra reencontrar, tão bom poder te abraçar. Milhões de corações, eu vou noção. Quem não entende, quem não entende o meu valor, há de sentir essa paixão. Pra sempre virar dono, o carnaval é do povo, é a voz dessa multidão. Quem não entende, quem não entende o meu valor, há de sentir essa paixão. Pra sempre virar dono, um grande, vamos cantar, é a voz dessa multidão. Deixa a tristeza pra lá A luz da esperança não se abalou Mas o anjo em feites e sedim Em traços de manquim A alma de ferro A alma é o presidente Marcelinho Calim A tempura de todo o mascarado Não vai igual mais um apaixonado Peguei o ponte pra te ver chegar Será que eu vou mergulhar No lar a fantasia O rio inspirado a flota a poesia A partir de pentinha e confete no ar Quando a banda passar Quero estar com você Me perder por aí, meu bem-querer A alegria no embalo do cordão E a magia no salão Traga e vai pra acender Quando a banda passar Quero estar com você Me perder por aí, meu bem-querer A alegria no embalo do cordão E a magia do salão Pra rimar da ziné Em cada batupe Eu só sei dinela Me perder por aí, meu bem-querer Amigo Zé Paulo, Natalha A todas as mazelas Nas praças e ranchos Levando! Levando! Levando estandarte e prova de amor Samba! Samba! Que cura meu canto Faz o meu canto Mostra a redenção Quando a banda partir Quando a banda partir Pra passar a solidão O baile da tristeza Esperei tanto tempo Pra reencontrar Tão bom poder te abraçar Quem não entende o meu valor Há de sentir essa paixão Pra sempre virador O que é o amor do povo É a voz dessa multidão Quem não entende o meu valor Há de sentir essa paixão Eu sou virador Pra sempre virador O que é o amor do povo É a voz dessa multidão O que é o amor de ser, meu herói Eu amo o meu tesouro De graça da minha voz Canta, meu amigo Pitch Canta, virador Valeu, Liderói Valeu, São Gonçalo O sonho virou realidade